E como é, olha lá, Bruna Nóbrega aqui, jogando carinho aí, sou fã da Letícia, tá nos acompanhando aqui. Como é que foi se tornar embaixadora da PlayStation? Como é que foi um pouco desse processo? Eles te selecionaram, você começou a se aproximar, como é que foi um pouco disso? Queria saber qual é a tua relação com uma marca grande dessas no Brasil. Então, a PlayStation, eu comecei a ser embaixadora deles em 2020, e foi muito engraçado, porque deu tempo de fazer um evento com eles, como embaixadora, e a gente entrou em pandemia, e foi... Então, tipo, bloqueou todos os eventos. Você já tá quase antecipando a minha próxima pergunta, mas fala de PlayStation primeiro, depois a gente vai... Mas foi exatamente isso que aconteceu, a gente teve um... Um evento de... Com a Ubisoft, né, de Last Dance, e, gente, foi... Já tava aquele surto, assim, de galera ficando doente e tudo mais, não tinha fechado tudo, mas foi a gente fazer o evento e fechou tudo. Aí eu falei, nossa, estreamos com tudo mesmo, né, foi legal, assim, foi de bola. E o PlayStation, o namoro com o PlayStation vem de muito antes, né, a gente aproximar de toda a equipe que cuida da PlayStation aqui no Brasil, e acompanhar desde a época que eu ia comprando o credencial pra poder entrar nos eventos, né, sem ser selecionada. Isso aconteceu com a PlayStation e com a Warner, então, isso vai de um relacionamento lá de 2016. E crescendo junto com a marca, né, eles vão... Eu posso falar, assim, que... Eles me moldaram. Tipo, lê, faz isso, faz aquilo, Eu acho que seria legal você mencionar isso no seu conteúdo. E a partir do momento que houve esse casamento, que eles podiam contar comigo que eu entendia, eles me trouxeram pra próxima, sabe? Então, o ser embaixadora da marca é totalmente diferente de ser parte do time PlayStation. São coisas diferentes. Eu também trago todos os lançamentos, estou presente em todos os eventos, acordando o palco, quando a gente tem o BGS, a gente teve, traz novidade do que está rolando dentro da minha vida profissional, sem linkar totalmente com a PlayStation, mas é representar a marca no seu dia a dia. É tipo... Eu acho que eles pegaram e falaram assim, poxa, a Lê curte muito PlayStation, gosta mesmo, a gente já vê isso no dia a dia dela. Então, é... Não é uma publi, entendeu? É um carinho pela marca que a gente trouxe pro profissional de uma maneira muito bem-sucedida, então, a gente já está aí desde 2020, bateu dois anos que estamos juntos, e em fevereiro de 2023, aí vamos fazer três anos.